Fala rapaziada, estamos aqui de volta com o Clash Royale e é o seguinte, hoje vamos abrir aqui o baú da estratégia nas minhas duas contas, eu acho que vou fazer nas duas contas, não sei E é o seguinte mano, eu quero perguntar uma coisa pra vocês, o que vocês acham da gente fazer um esqueminha de sei lá duas vezes, um dia sim, um dia não Ou duas vezes, três vezes por semana, trazer umas batalhas aqui pra tentar subir essa minha conta nível 10 até 4, 600 Vocês sabem que eu sou bem preguiçoso pra subir troféu, tipo as vezes eu esqueço, daí tipo quando tá faltando uma semana pra eu subir, eu falo Caraca, tá terminando a temporada, deixa eu subir, quem nunca né véi, então talvez assim eu consiga ter um equilíbrio maior pra conseguir batalhar e trazer pra vocês vídeo E também vocês irem vendo, porque hoje a gente vai fazer alteração nas nossas cartas, vocês vão ver que eu vou mostrar na tela aí pra vocês Ó, como vocês podem ver, eu cheguei a 4.424, que é o meu recorde nessa minha conta nível 10 E aí no final eu falei, ah mano, que se foda, eu vou começar a batalhar aqui e tô nem aí Fiquei jogando, jogando, jogando e acabei terminando a temporada com 4.277, mano Talvez, igual eu falei pra vocês, se eu tivesse esse compromisso de trazer toda hora pra vocês, pode ser que me ajude mais Não sei, comentem aí embaixo o que vocês acham Enfim, agora vamos abrir esse baú, né, sem mais enrolação 2.935 de ouro, e é o seguinte, mano, eu não sei o que a gente precisa, a gente precisa de poucas cartas A gigante a gente já maximizou, então é de boas Que nenhuma das duas a gente usa, vamos pegar servos Entre essas duas eu vou pegar bola de fogo Coletor de lixira, muito bom, porque a gente precisa upar o nosso para o nível 10 E pra fechar, peca hoje, eu vou pegar peca, né mano E não veio lendária de novo, acho que é o segundo mês também, em seguida que não veio lendária, mano Nossa, a gente podia comprar isso daqui, hein Ah, e tem esse desafio também, chato pra cá Quem ganhou esse desafio do touchdown aí, mano? Nossa, velho, na moral, que desafio desgramado, velho Na moral Ah, não era pra eu ter doado o cara Tá, não era pra eu ter doado as flechas porque eu uso o flecha do meu deck, enfim Burro Nossa, eu tô afim de comprar essa oferta, hein, mano Mas não vou comprar agora, não Vamos abrir aqui esse baúzito Ó, ganhei uma mosqueteira, show de bola, já é bom E eu... E depois de eu abrir aquele baú lendário, eu ganhei essa merda desse baú, velho Eu poderia ter ganho um baú melhor, mano Que saco, né, nem pra ver um baúzinho da hora Vamos abrir esse baúzinho aqui, vamos ver se a gente vai vir uma lendária, mano Faz tempo que a gente não tira lendária nesse baú, né Faz tempo que o meu clã também não fechava baú 10 barra 10, mano Parabéns aí, clã É nóis, clãzito Não vai vir lendária nem fodendo, mano Esse tanto de carta que tá vindo picotada Capaz mesmo que ia vir Pior que não vem nenhuma carta que a gente usa no nosso deck ainda, né, velho Na moral Ai, vamos fazer uma batalhazinha aqui pra ver o que que rola Ai, mano Eu penso seriamente em trocar esse coletor do deck, velho Na moral Eu fico muito depend... Eu me acho muito dependente do coletor Eu me acho muito dependente de coletor, mano Ai, eu não pego... Ai, mago não, filho Oh, desgrama Pô, mago e valquíria É sério que o cara tem mago e valquíria no deck, mano? Ai que tá de sacanagem, velho O cara tem pouca carta pra calterar, né, mano? Valquíria e mago Só isso que o cara tem só pra calterar Ah, nem vou defender ali, não? Aqui eu defendo Na verdade eu defendi porque eu achei que ele ia pro meu coletor, né, mano? Não precisava ter defendido também, mas de boa Vou pegar você aqui Ok, vamos girar nosso deck aqui Será que a gente consegue botar a mosqueteira? Gigante E botar... Vou botar você aqui, ó Aí, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Moleque Boa, man Aê, boa Ele gastou bastante coisa ali, ó Vamos dar uma brincada aqui desse lado também Ok, gastou a valquíria Good game, good game Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui, ó Vou jogar a flecha ali em cima Vou jogar mais uma mosqueteira aqui Aí o cara se lascou, mano Vou jogar mais um gigante, mano Mais um gigante Para ferrar a vida do cara Dois gigantes nível 11 Bruxa, duas mosqueteiras Já era, filho Já vou mandar chorinho aqui Porque é well played, mano Conseguiu, mano O que a gente deu sorte Foi aquela hora que ele botou a torre mais avançada A gente jogou o nosso mineiro Do nosso... A gente jogou o mineiro, ó A gente jogou o mago elétrico do nosso lado E aí deu sorte de a gente conseguir Mesmo estando do nosso lado A gente jogou o mago elétrico ali E ele acertar a torre Meu Deus, é sério? Nível 13? Ô, filho O que você está fazendo aqui, irmão? Ô, irmão Ô, irmão O que você está fazendo aqui, cara? O que esse nível 3 está fazendo, mano? Ô, tio Ô, tio Ô, tio Sai daqui, tio Ele vai dar um pouco de dano? Vai dar um dano absurdo, na real, né? Não deixa eu levar, não Por favor Obrigado Obrigado Agradeço Vou trabalhar na cama, mano Vamos no coletor aqui De boinha O cara já veio na agressividade, hein? Já botou um gelo Eu não reparei uma coisa Ele... Ele... Nossa, tem um cabelo na minha cara aqui Ele... Ele botou ali, mas... Vou botar a flecha aqui, mano Que é o que eu tenho pra hoje Boa Ativou a nossa torre do rei Beleza Vou botar o gigante aqui avançado Pra ver qual que é da parada Deixa eu ver o que é da parada Hum, ok Jogou bem, jogou bem Nossa, mano Que é isso Ok Ô, tio Deixa eu jogar meu coletor em campo, meu cumpade Será que... Eu acho que a gente consegue tomar esse dano aí, hein? Ok, beleza Ele deu mais dano na nossa torre do que a gente na dele, tá ligado? Provavelmente ele vai gelar aqui, ó Desconfiei que ele ia gelar Joga a flecha aqui, ó Agora a gente fala o seguinte A gente sai com o gigantão lá em cima, ó Gigantão lá em cima Ah, não, mano Mega cavaleiro, velho Agora eu não tenho flecha pra... Aquela merda É, ele vai levar aqui, mano Isso é fato que ele vai levar Que dois mag elétricos, velho Ô, desgraça Dois mag elétricos? Sai de mim, satanás Ah, mano Sai daqui, nível 13 Filho da mãe Desgraça E pior que eu acho que as cartas dele nem eram tão evoluídas assim Mas dava pra ter ganho mesmo É, nível das cartas dele nem era tão forte assim Eu que dei mole mesmo Ah, foi de boa Dava pra ter ganho, mano Que inferno Dava pra ter ganho essa partida, cara Por isso que eu fico puto, mano Eu fico puto quando dá pra ganhar e eu perco de bobeira, mano Dava pra ter ganho, cara Mas bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh